A gente tem algo que está solto para nós mesmo, e uma parte também está bom, porque a gente vai ouvir essa ponta, a gente vai ouvir essa ponta de 143, ou 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 de 143. Então, em caso, aqui está a janela, uma maneira para indicá-lo corretamente, mas em meio de 153, um candidato ainda não conhecido de droga e algum celular, telefone celular também. Sim, é correto. Em teoria, e depois, a pedir autoridade incompetente para ter presente, confiscar a quantidade, ainda não conhecido quantos de droga e de telefone celular? Correto, é feita a procedura a notificar a befele da gente, é feita a befele da gente correspondente, e feita a autoridade, é feita a consulta, e assim, a tomar encargo de investigação, porque ainda não tem um trabalho de uma tabina, é claro que é um trabalho entregado de uma empresa, que produzia pan diariamente para a prisão e para a prisão, mas nós não temos nenhuma indicação que se está emmanecer, mas a botar outra gente, botar outra hora de empate, que nós não sabemos aí, e é feita a investigação. E tampouco que elas salem fora da empresa, ou até uma ruta? É feita a ambita, algo que nós não provisamos ainda, se é uma investigação, vai indicar, botar fora da empresa da sala, ou até uma ruta, não passa a tomar encargo de traseira, mas nós estamos contentos, e trabalhando, bom trabalho, e botar a gente a rádio, e arranhar para acabar com a prisão. Me imagina-me que tem um centro de correcção, de detenção e correcção, também tem uma investigação interna, mas é entregar uma coisa, mas para destruir e dar uma outra coisa. Exatamente, e camina a ruta, e também depois que eu gosto de controlar, também a investigação andando corretamente, senhor Tomás.